Eu hoje acordei, querendo ver o mar Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O pôr do sol no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba E as penas tão no sol, e a galera tá no mar E eu quero uma sereia de tanga na areia O pôr do sol no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa galança, essa loucura Eu pego a figura e vou dar um banho lá no pier de trago manta Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa galança, essa loucura Eu pego o frio e vou dar um banho lá no pier de trago manta Pela estrada eu vou ouvindo o som No ragamuff eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia E hoje acordei querendo ver o mar Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O pôr do sol no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou, pega onda no Guaíba Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa galança, essa loucura Eu pego a fila e vou dar um banho lá no pier de trago manta Nessa cidade quando bate uma fissura Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa galança, essa loucura Eu pego a fila e vou dar um banho lá no pier de trago manta Pela estrada eu vou ouvindo o som No ragamuff eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia 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 Embaixar E aí amigos, gostaram da música? Gostaram da coreografia? Muito divertida, né? Olha só, é uma guitarra de verdade Olha só, que legal, olha só Que legal, né? Ela não tá ligada Se eu ligasse num amplificador, numa caixa de som Ia sair um som muito legal Que bacana, né? Eu tô feliz que vocês estão dançando aí com o canal Certo? Vamos dançar de novo essa? Clica aqui pra dançar de novo Querem dançar uma outra? Clique então em outra música pra dançar outra Tá? Um abração Tchau, tchau Tchau Amém.